Fala aventureiros, olha só que top acessório que eu encontrei pela internet, olha só. Galera, isso daí que vocês estão vendo aí é um servador eletrônico, tá galera? Isso daí você consegue ajustar vários horários durante o dia ou a noite pra você servar os bichos, cara. Passarinho, paca, catitu, javali e muito mais, cara. Olha só que top, cara. O legal é que ele é programável e dura muito tempo. Isso aí foi só um teste que eu fiz, arrumei esse galãozinho aí de 5 litros. Você pode colocar o tamanho que você quiser e dura muito tempo. E ele também, galera, é protegido da chuva, tá bom? Então pode deixar lá no mato lá que não vai ter problema nenhum, olha só. Os galos chegou pra comer aí. Dá pra usar até ele em casa mesmo, pessoa que cria galinha. Olha só, vai funcionar agora, ó. Viu aí, galera, como é que funciona o negócio? É legal, né? É bem interessante, cara. E o bicho chegou a correr. Dá pra usar também pra quem mexe com galinha, né? E não quer ficar todo dia colocando milho pra elas. Isso daí já é um sistema automático que todo dia você regula o horário, por exemplo, de manhã, de tarde ou de manhã e meio-dia. Então ele vai fazendo automaticamente. Olha só que top. Mais uma vez. Olha só. E além de você conseguir regular o horário que ele vai disparar, ele tá bem regulável também o tanto de milho que ele cai também, tá? Tá bem ajustável também. Olha só. Também ajustável também a potência que ele vai jogar o milho, por exemplo. Ele joga pouquinho ou mais, entendeu? Mais tempo, então você consegue regular o tanto de milho que ele joga. Tá bom? Olha só que beleza. Aí eu cortei os vídeos. Eu coloquei pra eles pararem aí, galera, em um em um minuto, tá? Olha só que top. Galera, lembrando, quem quiser adquirir esse produto aí, sempre vocês me perguntam, vai estar aí no nosso site, tá? caça-e-aventura.com.br Tamo junto, galera. É isso daí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tamo junto. Logo, logo. Vou testar ele no mato, hein? Então vamos ver como é que vai se sair. E aí Tchau, tchau.